Bom, eu vou fazer uma música aqui e dedicar a um velho amigo, um grande amigo que eu tenho em Itacajá, que já foi prefeito, é um amigo, e me levou quantas e quantas vezes para tocar na sua casa, ele tinha uma casa de show lá que chamava Chapuri, e eu sempre ficava hospedado na casa dele, e o nome dele é Pedro, meu amigo é Pedro Maciel, e eu sempre falava que eu ia ficar no Hotel São Pedro, que era a casa dele, que não era hotel, mas eu chamava de hotel, e era uma família maravilhosa, tanto ele quanto a esposa, parece até que disputava para saber quem era mais legal, se era ele ou se era ela, e Deus já levou ela, mas ele está aí, contando a história, ficou viúvo, assim como eu, mas eu vou dedicar essa música para você, meu amigo, eu sei que você gosta de um forró, vou tentar fazer para você, é esse aqui, ó. Dona Maria Malina Morena, com a boca linda lá do Rio Jari, foi se descendo pelo Amazonas, e o sol brilhou para mim no Chapuri, lá no Chapuri, lá no Chapuri, lá no Chapuri, lá no Chapuri, Dona Maria Malina Morena, ainda sou tão pequena, e sinto saudade, do balançar de rede, deus e garapés, lá das coisas lindas, quem não tem idade, Dona Maria Malina Morena, ainda sou tão pequena, e sinto saudade, de me banhar no Rio, toma cacacá, beber açaí, lá em Guaraci, lá no Guaraci, lá no Chapuri, lá em Guaraci, lá no Chapuri, terra caboclo, terra pequena, cheirando a fonte, cheirando a sussene, igual teus cabelos, Dona Maria, lá no Chapuri, lá no Chapuri, lá no Chapuri, lá no Chapuri, lá em Guaraci, lá no Chapuri, lá no Chapuri, lá no Chapuri, lá no Chapuri, Música Essa música aqui é do Mestre Dominguinho, chama-se Pisando Mildinho, é mais ou menos assim. Música 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 Música